Olá, pessoal! Pessoal, bom dia! É com muita alegria que estamos começando mais um programa Vida de Fé. Fique conosco até o final deste programa. Deus tem algo para falar para você nesta manhã. E agora vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, um dia abençoado na sua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta palavra que vai ser ministrada, Senhor, através do pastor Humberto Albuquerque. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E abra seu coração para receber a palavra de hoje. Para que Deus opere o realizar, você precisa abrir porta para o querer. Você tem que querer. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. Estamos falando de uma vida de entrega, de renúncia, um certo tipo de morrer, ok? Morrendo, ou seja, inoperante para as suas próprias vontades. Inoperante para o seu próprio querer. Aleluia! Quando nós saímos de cena, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu só trabalho ou eu só faço se a tua presença vim comigo. Foi o que Moisés disse? Eu não dou um passo se o Senhor não vier comigo. E operar as obras de Deus aqui na terra. Ele já disse que iria conosco. Diga, Deus, já está disponível para ir com a gente. Nunca, jamais, te abandonarei. Então, a parceria da parte de Deus já está disponível. E o que é que precisa para essa parceria de Deus entrar em operação? Renunciar ao nosso próprio querer, à nossa própria vontade. É o porquê de tanto casamento destruído por causa disso. Porque ainda você está fazendo a sua própria vontade no seu casamento. Quando deveria experimentar da vontade de Deus para ter um casamento bem sucedido. Por quê? Obediência a Deus é a fonte de toda sustentação. Sustenta casamento. Sustenta teu corpo. Sustenta tuas emoções. Sustenta tua espiritualidade. Sustenta, 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 sustenta. Amém? Bem simples assim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Quantos acharam? Diga amém. Diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos. Verso 15. Presta bem atenção. E ele morreu por todos. Para quê? Os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos. Vou dizer de novo. Não vivam mais para si mesmos. Mas, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga uma nova vida. Diga, eu não posso mais viver em função dos meus desejos, do meu querer, do que eu quero. Eu vivo em função da obediência aos planos de Deus para a minha vida. Se não tiver esse estilo de vida, você não vai ter sustentação. Sua moral não será sustentada. Os valores morais. A sua vida de moralidade, de integridade, de honestidade. Ah, eu nunca vou pecar. Eu nunca vou me prostituir. Eu nunca vou adulterar. Se você tiver Deus como fonte de sustentação. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha aí. Cuide para que não caia. E qual é o cuidado? Paceria com Deus. Obediência. Obediência. Rendição ao seu propósito. Glória a Deus. Não vivam mais para si mesmo. Não vivam mais para si mesmo. Eu sei que não é fácil. Nós vamos estudar ao longo desse ano e provavelmente vamos esticar isso. E essa cultura vai ficar dentro da igreja. Acerca de desfrutar não somente de palavras ou de informação. Mas de poder. Amém. Poder. Poder. Aleluia. Vivendo uma vida de fé é uma vida de resultados. É uma vida de respostas. Mas nós precisamos entrar em terrenos que são arriscados. Aleluia. Vamos entrar em terrenos que são arriscados. Que talvez, coisas que você nunca viu na sua vida. Coisas que você nunca experimentou na vida. Aleluia. Coisas que você não acha nem interessante. Coisas que você às vezes nem concorda. Aleluia. Nós não temos que perguntar aos críticos teológicos ou os fiscais de Jesus sobre a cerca de um movimento ou algo que esteja acontecendo pelo Espírito de Deus para saber se está certo ou não. A gente vai perguntar, sabe a quem? As prostitutas que foram restauradas. Aos maconheiros que deixaram de fumar maconha. Ao criminoso que deixou de roubar. E ele vai dizer, tem uma pessoa dentro de mim. Porque quando eu fui roubar, ele disse para mim aqui dentro. Não, esse lugar não é mais seu. Aí a gente vai ver se é avivamento ou não. Se o cego começa a ver. Se o olejado começa a andar. Se o câncer é estourado na mão. É o referencial que a gente vai precisar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos ver outro texto aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Diz certamente a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Diga poder de Deus. Poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Verso 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado. Escândalos para os judeus. Loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de quê? Poder de Deus. E sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus. Verso 25. É mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Primeira Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2. Primeira Coríntios 2, verso 2. Porque decidi nada saber, porque decidi nada saber entre vós, se não a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Diga no poder de Deus. Outra vez Outra vez Outra vez Nós temos que estar pronto Temos que estar pronto Aleluia Temos que ter cuidado Para não colocar Deus dentro da nossa própria caixa E tem uma lista dizendo como Deus vai fazer as coisas Quero te dizer, Deus, Ele é Deus Talvez isso te ajude em alguma coisa Ele diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar Essa referência você vai encontrar em 2 Cronicas no capítulo 7, versículo 14 Amém? Abra lá em 2 Cronicas Agora no capítulo 16 Existem muitos outros textos que poderíamos falar sobre essa mesma rendição A vontade de Deus Paulo fala Eu perdi todas as coisas Por amor a Jesus Cristo Ou por amor a Para ter o seu conhecimento Ele diz Já não sou eu que vivo mais Mas Cristo vive em mim Existia uma renúncia Existia um sair de cena Agora, esse sair de cena não é você se martirizar e dizer que você não presta Porque se você não prestasse Quem vinha morrer por você era um demônio e não Jesus Eu acho que eu falei em outras línguas Se você não prestasse Quem vinha morrer por você e pagar um preço era um demônio Mas o preço que foi pago por você Foi o preço do sangue de Jesus Cristo Esse sair de cena Não é você não participar Esse sair de cena É o teu egocentrismo O teu próprio querer E tuas próprias razões Aí você diz Mas por que pastor? Porque Deus é mais sabido do que você Só por isso Só por isso É porque Deus conhece melhor a coisa É porque ele é o início Ele é o fim É só por isso Que ele não quer que seja o seu próprio querer Alguém tem que ceder nisso E eu vou te dizer Só não é Deus que vai ceder Mas aí quando a gente cede Renuncia Entrega E diz Eu quero é Deus Lembra daquela música Eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Aleluia Não é você sair de linha Não é você abandonar É porque você não tem vida Em você mesmo Nós somos os ramos E os ramos não tem vida Em si próprio Precisa estar colocado No caule da árvore Que é Jesus E puxar aquela vida Que tem naquela árvore Os ramos precisam disso Nós não temos vida Em nós mesmos Nós precisamos de uma fonte Nós não somos criadores Somos criaturas Criação Amém? Ele é a fonte Por isso que tem lá Abba Pai Aquilo está Aquele nome está relacionado A fonte Ele é a nossa fonte Aleluia Mas ainda o espírito Do inferno Ainda diz pra você Você está orfanado Você não teve pai Você não teve mãe Você está só Você está isso Ha 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 Quando você entende Essa palavra Abba Pai Algo preenche você Por dentro Todavia Se teu pai Te abandonar Se tua mãe Te abandonar Jamais Te deixarei Nunca Jamais Te abandonarei Aleluia Essa parceria Não está Precisando que Deus Faça algo Nós estamos querendo Que Deus faça Não Nós é que temos que entrar Na esfera Onde as coisas Estão acontecendo Nós estamos Tentando convencer Deus com as nossas orações Pra Deus fazer Alguma coisa E Deus Através do Espírito Santo Está tentando nos convencer De que ele já fez Faz Deus E o Espírito Santo Dizia Eu já fiz Acredite E se você crer Você vai ver Nós só precisamos Entrar na mesma frequência Eu vou te provar Isso já já Nesse texto Mas Pra que você entenda Quando lê esse texto Nós temos aqui Agora mesmo Várias Frequências De Telefonia Vários celulares Agora preste bem A atenção nisso Há várias frequências Aqui Depende do Chip que você tem E do aparelho Mas na realidade Não é só Do aparelho Mas é o chip Aleluia Agora mesmo Muito milagre acontecendo Mas Por que que não está Acontecendo Está fora da frequência Como eu fico Na frequência Dos milagres O que Jesus fez O que Paulo fez O que Jesus fez O pai nunca Me deixa só Porque eu sempre Faço O que lhe agrada É uma renúncia É um não querer mais É um não querer mais Aleluia Não quero mais Fazer Por fazer Não quero mais Mas a gente fica Viciado Porque a gente Começa a acertar Algumas coisas E começa a ficar Desenrolado E aí Nós fazemos E dá certo Fazemos E dá certo E ficamos Acostumados A fazer coisas Que funcionam Mas quando a gente Renuncia O nosso fazer E pega O fazer de Deus Sabe o que vai acontecer? Situações impossíveis Começam a acontecer Na tua vida Não é todo mundo Que quer isso não Nem diga amém Precipitadamente Nem diga amém Porque quando o Espírito De Deus te pegar Tu só vai para lugares Que tem coisas impossíveis Ai meu Deus Sangue de Cristo Tem poder Mas calma Isso é o terreno dele O terreno onde O Espírito Santo opera É o terreno Onde tem As coisas Que diz pra mim E pra você Não vai dar certo Não funciona A estatística diz Que não vai acontecer Não é possível Aí o Espírito Santo diz Venha É esse caminho Das impossibilidades É esse caminho Das impossibilidades Esse é o caminho Que eu quero te conduzir É um caminho Pelo qual Todos vão dizer Tá maluco rapaz Tá ficando doido Não vai acontecer Não pode Aí é a adrenalina Do crente Não é sobreviver Pela fé É viver Pela fé A fé É a adrenalina Do crente Fé Fé É por isso que tem Tanto crente morno Frio E às vezes Se desviando Porque ele está Crendo bem pouco Coloque meu filho Na cabeceira Da sua mesa Efésios 3 20 Infinitamente mais O quanto você Pede O quanto você Pensa Deixa Deus Invadir a tua casa Aleluia Glória 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 Deus Segunda crônicas Vamos ver O outro texto 16 Essa é uma Repreensão Aqui Ao rei Asa Ele Consegue vencer Um exército Pedindo o auxílio De Deus Mas nesse aqui Ele faz com a sua Própria força E ele é repreendido Pelo profeta Anani Mas no versículo 9 É o texto Que eu quero pegar Só para que você Quantos sabem Que Deus nunca muda? Então esse é um Princípio Que eu quero pegar Em segunda crônicas Capítulo 16 Verso 9 Quantos estão? Diz Porque quanto ao Senhor Diga meu pai Está falando do seu pai Do nosso pai aqui Ok? Porque quanto ao Senhor Que é o nosso pai Aleluia Seus olhos Passam por toda a terra Para O que? Para o que? Para o que? Para o que? Aleluia Aleluia Olha para mim A gente vai continuar lendo Deus já decidiu Ele quer se manifestar? Você não entendeu Deus já decidiu Deus não está olhando Para o norte Ou o sul Ou leste Ou o oeste Mas diz que é para Toda a terra Todo o globo Deus está olhando Com a única coisa Único propósito Mostrar-se Forte Deus quer Se manifestar Só precisa de Vasos Desentupidos Canais Desentupidos Para que Deus Possa se manifestar Agora Isso não vai cair Dentro do seu coração Por informação Isso vai cair No seu coração Por revelação Então Comece a pensar Mais sobre isso E dizer Deus Meu pai O senhor quer se manifestar O senhor quer se manifestar Eu tenho convicção Que o senhor quer se manifestar Mas o que Deus Quer desobstruir Não fique Enfraquecido Com a sua forma De orar Porque nós Somos Às vezes Bem Gostamos Parece que Da ibope Dizer Somos tão Fracos Somos tão Precisamos mudar Tanto a nossa vida Eu Meu Deus Sou quase um verme Me ajuda Me ajuda senhor Eu não sou nada Eu não sou isso Eu não sou nada E parece aquela coisa E só quem chora É você E Deus Com raiva E com nojo Dessa oração Homem Abre teu olho Já te lavei Já te lavei Já te lavei com o sangue Do meu filho São obras mortas Isso São coisas Que só colocam você Para baixo Você chega Na Pessoas vão orar Oh meu Deus Minha vida Eu sou assim Eu sou isso Irmão Essa não é Não é você Que se conserta Essa obra Não é sua Vou dizer de novo Não é você Que se conserta E é pastor Eu vou ficar com essa vida Troncha até quando Presta atenção Sabe como é que você Se ajusta Ficando com ele Abre lá em Mateus Vamos lá É essa obediência Que eu falo É rendendo-se a ele Mateus 4 Verso 19 E disse-lhes Vinde após mim E eu Vos farei Pescadores de homens Não Você não vai se transformar Em ninguém Fazendo esse tipo de oração É porque eu não sou assim Deus já sabe a beleza Com que ele se juntou Deus já sabe Que tique de mercadoria Era eu e você Isso está resolvido Com Deus já Esse rolo aí Esses complexos Essa tronchura aí Na minha vida E na tua Deus já sabe E ele se juntou Com você Não fica batendo Na mesma tecla Essa não é uma obra sua É uma obra do Espírito Santo E o que é que eu preciso? Ficar com ele Percebe a rebelezinha Que ele se juntou? Pedro Cheio de testemunho Mas não vou nem falar De Pedro hoje Mas da forma Como foi pego Ok? Não estamos criticando Pedro ou ninguém Mas só para que a gente saiba Quem era Pedro? Mas depois Quem foi Pedro? Amém? Quem era Pedro? E depois Quem foi Pedro? Aleluia Ficar com ele Estar com ele É a única coisa Que precisamos Então quando você for orar Não faça a oração Dos penitentes Ou daquele Que está pedindo penitência Ou daquele Isso dá hipope E é bonito para a religião Tanto é que as pessoas Se chicoteiam Paga promessa Anda de joelho Faz isso Faz aquilo outro Mas quando nós Decidimos Dizer quanto Deus é grande Ou quanto Ele é maravilhoso Oh! Aleluia Nós te adoramos Nós te bendizemos Nós te louvamos Tu és grande Senhor Tu és maravilhoso De alguma forma Presta atenção Quando estamos lá Nós te adoramos Senhor Tu és maravilhoso Tu és santo Tu és digno de ser adorado Tu és o Cordeiro Santo Tu és a minha força A minha segurança Presta atenção Alguém está mudando Pensa aí Quem é que está mudando Nessa história Pensa quem está mudando aí Você não pode se fazer Um pescador de homens Só Jesus pode fazer essa obra A sua oração Não pode te santificar Mais do que o que Jesus Te santificou E outra Quando você está dizendo Eu não presto Oh Senhor É isso na minha vida Isso aquilo outro Isso 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 Sabe quanta fé Tu está exercendo aí Nenhuma Dizer que tu não presta Para Deus Ou que só vive Com coisa errada Isso não vai mudar nada Você não está exercendo fé nisso Mas quando você Toma consciência Quem está por dentro A primeira coisa Que acontece É que você deixa De fazer o que estava fazendo Não estamos travando Luta contra o pecado O problema É com quem nós estamos andando É que favorece Ou não O poder do pecado Porque o poder do pecado Foi quebrado Nas nossas vidas Não andamos Debaixo do pecado E sim da graça Que nos capacita A ter uma vida de santidade Em alto nível Glória a Deus Amém Aleluia Marcos capítulo 3 Glória a Deus Marcos capítulo 3 A renúncia A consagração Tudo isso é fruto De obediência Decidiu obedecer Vai haver renúncia Vai haver consagração Vai haver santidade Vai haver rendição Agora preste atenção Mas também Vai haver uma liberação Do sobrenatural Na tua vida E aonde você colocar A sua mão Prosperará As coisas vão começar A acontecer Aleluia Glória a Deus E você recebeu Esta palavra Creio que você Deve ter sido Abençoado E se quiser nos conhecer Visite a nossa igreja Os nossos cultos Acontecem todas as quintas Às 20 horas No domingo Pela manhã E à noite E também você pode Acessar o nosso site VerboZonaNorte.com.br Bem amados O programa está chegando Ao final Mas no próximo sábado Estaremos aqui Esperando por você Crie expectativa Para o próximo sábado E tenha uma semana Abençoada Música 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 Música